E aí, moleque, desse jeito que a gente começa o vídeo do Tri da Bolivão. O vídeo do Tri com essa alegria, velho, porque eu fiquei lá do outro lado, zicando lá noz, o Fred Alphapur, a torcida do Grêmio, e te mostrou os dois lados de uma final de Libertadores Cristo. É isso, é isso, é isso, se liga como foi o vídeo aí. Vai! É isso mesmo, meu povo, já estamos aqui em Puerto Madero, em Buenos Aires. Tô chegando aqui, onde a torcida do Grêmio tá concentrada, a farsa. Vem comigo! Será que a galera tá empolgada ou não? Vai, meu, é, vai, gente! Fala quem tá aqui, filho! O Fred aqui é o nosso tarismã, foi na arena, comeu churrasco, vestiu a camiseta, cantou o Cacherão, 1x0 lá, 1x0 aqui. Vamos continuar dando sorte, velho. Qual que é o lema? O que é seu do mundo, caralho? Nossa! Vou acabar com o flagrante. Demorou uma eleição. O Grêmio, Olívio, olha. Quanto é que é hoje? Você me chamou de quê? Olívia? É o Fred? É o Fred? Eu acho que vai ser no pênalti do Groen pegando, tipo, ó, que foge a gente. E eu sofri mais ainda que o meu ingresso é o terceiro do Lanús. Você, pera aí. Pera aí, mudamos tudo, pera. Mano, você é doido, velho. Olha aí, sai, meu filho. E como é que vai fazer? Vai tirar a camisa, rapaz? Vai ficar lá. Eu vou tentar entrar lá no Grêmio. Se não der, entramos lá no Lanús, tiramos a camisa aqui, manda tomar no cu, abraço para o policial. Caralho! Não tem problema não, moleque. É nóis. Tamo junto. Bolívia. Tá todo mundo preocupadíssimo com o Bolívia não chegar perto da torcida do Grêmio. Nem um pouco. Foi a primeira coisa que eu prometi para o Fred até. Onde é que tá o Bolívia? Toma, e pôs. Fique lá em Lanús, porque a gente precisa votar isso aí. Ele ficou horrível e vai ficar o Lanús também. Opa, opa, opa. Vamos pra cima, mano. O pessoal tá botando uma fé em mim, moleque. Vocês já sabem o final disso, né? Mas tomara que eu tenha dado sorte de verdade. Bom, Livão, a gente tá chegando perto do estádio do Lanús, a gente vai passar no meio da torcida. E como a gente tá descontado, fica meio na cara que a gente não é daqui, né? Verdade. Tô meio tenso, Fredão. Não, mas tudo certo. Ah, clima de libertadores. Libertadores, amigo. Libertadores, amigo. Vamos ver a recepção dos torcedores do Lanús. Põe aí, ajuda nóis, Livão. Ajuda nóis. Eu já vou ficar desfarçado aqui, ó. Já começa a zinca gosto. Isso, já vai. Ó, tamo junto aí, brother. Nois. Não, 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 não. O moleque vê o cara até com uma muleta batendo na van. Quer emoção? Assiste no sofá, ele não vem pra Lanús. Vamos, Lanús. Vamos, Lanús. Vamos, Rana. Vamos, Rana. Vamos, Rana. É, moleque. Clima tenso no trajeto aqui, mas chegamos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a credencial que a Bridgestone descolou. Acesso livre. Acesso libre, moleque. Do estádio do Lanús. Obrigado pela moral, Bridgestone. Então, mano, a gente tem que pegar lá dentro do campo. E é isso que a gente quer ver, velho. Bora. É o seguinte, Brasil, aqui encontrei o meu amigo Leonardo. Como é que está, Leo? Como é que é? Nervouço ou não? Muito, muito, muito. Muito, muito. É perigoso, o clima está um pouco tenso, não? Está um pouquinho perigoso, assim, sim. Porque tem que cuidar por vocês, por suposto, que falam em português. A Comimbo falou pra gente, e a polícia também, que a gente não pode ficar ali no meio da torcida nos lugares mais vasca, nos barra, bravo. Então, a gente vai assistir o jogo, sabe? Enquanto estamos no campo, mas daqui a pouco, façam pra lá. Eu queria demonstrar toda a minha alegria, felicidade, mas, mano, a gente não pode nem falar alto, porque se a galera ganhar, porque a gente está falando português, a gente vai ser meio hostilizado. Então, a gente está falando baixinho aqui, na boa, e é isso. Tamo junto, abaixa essa câmera, pelo amor de Jeová. O único acesso que a gente tem pra torcida do Grêmio é pelo campo, velho. De tão, tipo, que não dá pra gente passar pelo meio da torcida do Lanús, velho. Foda. Olha quem que eu encontrei aqui, Oswaldo Pascual. E aí, Pascual, beleza? Beleza, e aí, Bolívio? Chegou em Teri. Ah, normal. A nossa vã foi apedrejada, os caras batendo, juro por Deus. É pra você sentir o frio na barriga. O que você acha que vai dar? 1 a 0, Grêmio. 1 a 0? Eu confio na minha zica também, que é forte. Boa transmissão aí pra você, viu? Obrigado. Valeu. Bom, me falaram que o Edmondo está aqui. Aí a perna começa a tremer, né, amigo? Bom, então é o seguinte, né, mano? Viemos aqui pra tribuna, porque lá embaixo está perigoso. Já as vitórias como esse apareciam? Com esse clima de tensão aqui neste estadio, né? Se viveu isso quando estávamos perto de conquistar o primeiro título, como no futebol argentino. Isso é outro nível, não? A final da Libertadores é algo soñado. Acho que é o partido mais importante da história. Claro, claro, claro. É um equipe chico. Um equipe de barrio, que cresceu nos últimos 20 anos, cresceu muito. E nunca imaginado chegar a uma final da Libertadores? Não, se me perguntabas quando eu tinha 10 anos e era chico, era praticamente inalcançável. Sabe que estou com vocês hoje, não? Sim, igual o senhor. Óbvio. Óbvio. O duelo entre as torcidas está animal, velho. Mano, a gente está exatamente entre a torcida do Grêmio e entre a torcida do Lanús. O Lanús grita de um jeito, a torcida do Grêmio responde de outro ou do mesmo jeito. Eu sei que, moleque, não sei se dá para ver, mas estou arrepiadaço, velho. Você é louco, parça. Dá um clima de festa, daqui a pouco vai ceder refletório. Os jogadores vão entrar em campo, mano, e essa panela de pressão vai explodir. Como está a conexão? O coração como é? Por agora, bem. Eu acho que tive um impacto, mas eu saí. Olha isso tudo na final de Libertadores Brindes, meu amigo. O clima aqui não podia ser diferente. Raiz do estádio, Raiz. Não tinha Raiz também que não imaginava chegar, então os caras estão todos loucos, mano. Raiz do estádio, Raiz do estádio. Olha lá agora, está entrando em campo, os dois times juntos, Lanús e Grêmio. A festa aqui é bonita pra caralho, o papel ficando pra todo lado, velho. Arrepiou, maluco, arrepiou. Arrepiou, maluco, arrepiou. Que louco, porra! Os Sirius entraram em campo e a gente tá aqui, mano, do lado da linha da lateral, acompanhando a entrada deles. Vai ser foda! Todo mundo lembra que no começo do ano o pai Bolívia cravou o Grêmio campeão da América. Eu sempre tive certeza disso, nunca tive dúvida. Mas não custa fazer o último trabalhinho aqui pro Grêmio sair daqui com o Tri das Américas, né, Brasil? Então vamos lá! A terra treme, o céu se escurece e eu invoco aqui no estádio do Lanús as energias ancestrais andinas de Pachamama pra fazer o Grêmio sempre ida, Libertadores. Vai ser dois a um pro Grêmio. Vai mostrar caralho com o planeta, Grêmio. A terra é de fogo, a terra é de fogo, a terra é de fogo. A terra é de fogo, 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 a terra é de fogo. A torcida do Grêmio invadiu o estádio do Lanús, moleque, puta festa linda. Arrumei um cantinho pra assistir o jogo e vai ser daqui que a gente vai sentir as emoções. Caralho, faz o jogo, moleque! Arrumei um cantinho pra assistir o jogo e vai ser daqui que a gente vai sentir as emoções. Caralho! 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 Libão! Como é que estão os argentinos aí? Porra! Vamos! Caralho! 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 Ai, ai, ai! Você sabe que é assim, um erro pode ser fatal. Assim pode. Tem que arrebentar para cima. Ele estava falando aqui para mim, mano, que o Lanús é daquele jogo que os caras não dão chutão para o alto. Nessas horas aqui, amigo, era para mandar para frente aí. 1 a 0 Grêmio. E a torcida do Grêmio lá do outro lado está fazendo festa. Como que está aí, Fredo? Redo! 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 Está chorando, velho. Caralho! Em 15 anos. Em 15 anos a gente ganhou por isso. Ano passado foi a Copa. E esse ano é isso aqui, cara! A gente não consegue, cara! Mas é isso aí! É isso aí! É o Grêmio! O Grêmio é muito grande! Queremos a boa roupa! A banda da ONU! A gente merece essas expectadoras mais do que ninguém. Você veio de Porto Alegre mesmo. Estou de carro! Estou de carro? Quantas horas? Caraca! Vai meio confiante! Vai dar nóis! Vai dar nóis agora! Vamos fazer ele! Pô, estava com uma morena e agora estou com uma irmã. Estou tirando, velho! Porra! Estou tirando! Encaraçou! Estou tirando! Estou tirando! Algumas horas de 15 minutos. Estou tirando! Estou tirando! Estou tirando! Música Não tem nem o que falar, velho Isso é Libertadores, gente Música É o seguinte, Brasil, vocês viram que a gente nem comentou o segundo gol do Grêmio Porque, mano, mesmo ali, naquele lugar que a gente estava aqui, a tribuna, estava perigoso para nós É perigoso, melhor estar aqui arriba O clima não é o melhor, assim que, bueno, melhor tomar precauções E te parecia justo o resultado do primeiro tempo? Sim, ou seja, a luz nos jogou bem e o Grêmio aprovechou as oportunidades que teve É muito difícil, muito difícil Muito difícil porque o Grêmio ainda fez dois gols fora de casa No segundo tempo, o que a gente vai fazer? A gente veio aqui pra cima na Marquise de novo para a gente poder conversar Porque lá não dava mais para a gente falar em português, ainda mais o maluco de máscara, mano, tá tenso Música Mano, estamos aqui com o Léo, trombei ele no avião, chegando aqui na Argentina De onde você veio, velho? Vem de Vancouver, Canadá, velho A gente tem 50 gremistas lá, que estão enlouquecendo No barco português, enlouqueceu de verdade E foi 18 mil quilômetros para estar aqui E é o dia mais feliz da minha vida, velho Isso aqui é inacreditável, isso aqui é louco demais Vamo, entre! Nós vamos acabar com o universo O planeta é pouco, caralho É pouco, velho Vamos, meu Grêmio A quesica é pesada, irmão Tá dando certo Eu já falei no começo do ano, mas bora Esse sombra da mizica que eu carrego, velho É um carma e ao mesmo tempo, é Um dom, uma dádiva, né, das entidades ancestrais Depatia Mava Pelo segundo ano eu acerto O campeão do Alimentadores Grêmio é copeiro Grêmio é copeiro Gol Bom, pênalti para o Lanús A gente deu um amarelo ali para o lance do Grêmio Olha lá, Brasil Tava no script, eu já tava esperando Mas tem um pênalti ali para o Lanús Sei se enlou a esperança ali mesmo Ou todavia não Não sei Não sei Primeiro tem que ser o gol Sim, sim Não quero nem virar Não vai nem olhar Vai ficar de costas Olha lá, vai bater E o PPC correu até Eu vou fingir que eu gostei do gol Traz Vamos Vamos Assim, tem que fazer mais dois gols E tem 25 milhões de jogo Incendiou o estádio Incendiou a torcida do Lanús A torcida do Grêmio não deixa barato também não Isso é muito legal, né mano? A provocação faz parte, velho Bom, o Lanús já tava atacando pra caramba E agora o Ramiro foi expulso, velho Bolivão Aqui a gente tá dando uma semi-trancada Como é que tá aí o clima com a torcida do Lanús? É um golzinho pra dar um pouquinho de graça no jogo Pra sair da torcida do cara de novo Mas mano Já tá amarrado o Brasil Já tá amarrado é do Grêmio O jogo tá acertado No finalzinho A torcida tá gol Ele vai ganhando Tá É campeão É campeão É campeão Tris Campeão É campeão Leonardo é uma lástima, pera Te agradeço muito pela companhia Porque agora é o seguinte, Brasil, eu tô indo lá pro campo, mano. Porque agora eu não preciso mais entrar ninguém, Brasil. Porque o Grêmio é campeão do São Paulo. Acabou, 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 acabou. Aplausos Somos campeões do mundo Nós somos campeões da América Pelo negro, passou com seu fianco, a merda e cantou Pesa a dor, pesa a dor, vamos em Colômbia Pelo amor da culpa, uma banda da boca viveu Pelo que tem teu cruz Caralho, moleque! Oh, meu Deus! Puxa aí! Puxa aí! Caralho, mano, estamos no campo, velho! Acabou o jogo agora e é foda, tá? No campo de Libertadores, Bridgestone, na hora que acaba o jogo, com o time brasileiro campeão, hoje o Grêmio, foda pra caralho! Não creio, não creio, é foda pra caralho! Como na banda vai sobrar! Alcançando pra caralho! Não ganho a vitória! Beleza, mano? Olha quem quer encontrar aqui! O moleque está perdido aqui! Olha, mano, eu falei em janeiro que o Grêmio ia ser campeão, Douglas! Em janeiro eu profetizei, mano! Você merece estar aqui! Você vai pra festa com a gente! Vou acabar com o planeta! Acabar com a cerveja! É nóis, porra! Vai, Grêmio! Parabéns, mano! Só faltou pegar o pé, a gente ia virar mais herói ainda! Pô, vai pôr num quadro aquela defesa lá! Vou fazer um memorial lá em casa! Porra! Olha onde nós estamos, mano! Olha onde a gente está, não acredito! Olha onde dá, velho! No meio dos caras, porra! Não tem jeito melhor de acabar o vídeo, Nilvan! Não tem, mano! E assim, ó... Bridgestone, valeu por isso aqui! Isso aqui fez a gente ter uma experiência muito foda, mano! Muito foda, cara! Tá rolando! Tá acontecendo! Libertadores é o campeonato! Porra! 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 Obrigado a todo mundo que assistiu! Obrigado a torcida gremista que nos recebeu muito bem! E todas as nossas torcidas que pode guardar Libertadores! Ano que vem estamos de volta! Vamos de novo! É nós! É nós! É nós! Você que vem de novo! Meu Deus é! 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 Tchau, tchau, tchau!